Fala, molecada! A Geração Gamer é chegando com mais um vídeo pro canal e eu sei que o coração não tá aguentando. Você que é palmeirense, você que é flamenguista e você que curte o futebol de verdade, tá alucinado pra chegar esse sabadão pra decisão da Libertadores. A gente vai jogar ela agora no estádio, o palco da decisão, só que eu vou comandar o Flamengo. É o time do meu coração, eu nunca neguei isso a ninguém, respeito demais o verdão, mas agora, mano, a gente vai partir pra cima. São 15 minutos de duração, é no nível lenda e que vença o melhor. Pra quem é antigo no canal tá ligado, aqui não tem reset, se a gente vencer é bom, se a gente perder é bom também, cara. O que vale vai ser essa gameplay. Detona o botão no like, explode ele com vontade e quem tá assistindo o vídeo após a decisão, comente aí. Será que a gente vai acertar o mesmo placar aqui com o resultado verdadeiro da final? Vamos lá pra cima, siga lá no Instagram e bora começar! E é isso aí, rapaziada. Autoriza o árbitro Flamengo versus Verdão. Decisão da Libertadores, nível lenda, 15 minutos de duração pra ter muito mais emoção. Palmeiras no ataque. Vem marcação, passou batido, Gabriel Verão pro Gabriel Silva, defendeu o Diego Alves. A melhor chance até agora é do Palmeiras. Zé Rafael, lançamento pro Gabriel Silva, ninguém marca ele, esculpa a rede. É gol do Palmeiras, Gabriel Silva, número 49. Ele botou o Luiz Adriano no banco, tá de titular, recebe esse lançamento, nem dominou. Bate de primeira, o Diego Alves toca nela, mas não o suficiente. 1x0 pros caras, 1x0 pro Verdão. Bola no Gabriel Silva de novo. Marcou errado, o Rodrigo Caio demorou. Gabriel, volta no Dudu. Levantamento pro Verão, cabeceia pra fora. O Dudu vem arrancando, o Palmeiras vem chegando. O Rodrigo Caio no momento exato. É hora de acordar pra partida. Vai esticar da frente. Bruno Henrique, boa bola no Arrasca. Esticou ela pro Everton, vai pintar o gol do Flamengo. Everton! Defendeu pro Palmeiras. Bola parada no escanteio com o Andréas Pereira. Vamos mandar ela forte no segundo pau. Arão, defendeu de novo o goleiro do Palmeiras. O Arão é muito bom em bola aérea, seja na defesa, seja no ataque. Bola esticada no Dudu. Vamos ter que sair com o Diego Alves. Olha o Dudu, olha o Dudu. Cruzamento, passa, não vai no gol. É só tiro de meta. Tem bola no Gabriel Silva. Verão, vamos ter que fazer a falta. Cheguei no tranco ali, o juizão não deu, ajudou a gente. Vamos sair rápido com o Isla pela direita. Tá pedindo livre o Arrascaeta. Ele domina. O BH tá ali. Vamos lá, BH, vamos lá. Arrasca aí, B. BH, pediu bola. Não tá chegando o passe do Arrascaeta. Tá sendo parado. Gabigol, esticou no Isla. Flamengo segue na pressão. Olha o chileno, deu o corte, rolou pro meio. Gabigol, carimbo veiga. Escanteio. Bola ali de boa. Arrascaeta, mão. Não, 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 mano. Para, véi. Vacilei burro. Eu fui burro nessa bola. Tentei esperar o contato pra dar um passe ali pra gente sair livre. Olha só. Eu esperei passar o Felipe Luiz pra tocar. Olha que eu fui tocar, o Arrascaeta perdeu o domínio da bola e tentou dar uma trombada. É bem o Everton. Flamengo vai ter que tirar dois gols no placar. Bola pro Isla na linha de fundo. Olhou pra área. Cruzamento. Tem rede. Gol do Flamengo. De Arrascaeta. O Uruguaiu tava fora do jogo e entregou a Paçoca no segundo. Mas se redime na sequência. O chileno Isla levanta na medida. Cabeçada por cima do Everton encobrindo o goleiraço do Palmeiras. Temos jogo. Temos final de Libertadores novamente. Gabriel Silva tomou. Olha o Palmeiras. 3 a 1 pro Palmeiras. É gol do Verdão. Gabriel Silva mete hat-trick. Outra falha minha, velho. Nossa, velho. Davi Luiz mesmo na cobrança. Bruno Henrique aparece. O Davi pediu. Vamos lá, mano. O toque no meio. Andréas Pereira caprichada. E bola por cima. Primeiro tempo já era. Duas paçocas entregadas ali, mano. Rafael Veiga, Gabriel Silva. Bola pro Verão. Palmeiras começa o segundo tempo atacando. Dudu chegou na ponta. Bateu pro gol. Espalma Davi Luiz. Diego Alves. Tá doido. Palmeiras veio chegando novamente. Batida ali. O Diego Alves manda pra escanteio. Cobrança do Dudu. Palmeiras no ataque. Mas Flamengo doidinho pra tomar essa bola. E partir. Gabriel Silva toca. Bate em cima. Aí o Everton Ribeiro. Vai Flamengo pro contra-ataque. Davi Luiz passou. Elemento surpresa na jogada. Vamos lá, Davi. Vamos lá, Davi. Vamos lá, Davi. É bola na rede. Três a dois. Dois vacilos tremendo. Mas a gente vai buscar. Andréas Pereira roubou essa bola. Vai bater no canto. Na trave. Carimbo. A trave do Palmeiras. E assim que a bola sair. A gente já vai colocar o Michael improvisado na direita. Vamos tirar o Everton Ribeiro que tá muito cansado. E vamos fazer o seguinte. O Gabigol segue no time. Arrasta também. Mas a gente vai colocar o Kennedy no lugar do Davi Luiz, cara. É hora de se mandar totalmente pro ataque. Vamos ter que tirar também o Felipe Luiz. Muito cansado. Vamos colocar ali o René. E lá na outra lateral, cara. Eu vou meter o louco. Vai Vitinho no lugar do Isla. O Vitinho vai jogar lá pra frente. E é gol do Palmeiras. Bola no replay. A gente tentou tomar pra partir no contra-ataque. Bola sobrou no William. Ele mandou na gaveta. Ou de repente o Diego, mano. Eu não coloquei o Pedro, que a gente já tem o Kennedy. Mas podemos colocar, né, velho. Aí eu dei mole. Eu dei mole no lance. Acabei me exagerando nessa parada. Mas vai lá, cara. Vai lá. A Kennedy segue de centro avante ao lado do Gabi. A Rascaeta tenta o giro. Segue o lance. Golaço! Gol do Palmeiras. A Rascaeta de novo. 4x3 no placar. Faltam 2 minutos e meio no Acres. Mas a gente já tá, mano. A Rascaeta recebeu, girou e balançou a rede lá dentro. Boa jogada ali, cara. Troca de passes. Até chegar no Arrasta. Fizemos o giro. Quase a bola foi tomada. Mas tá na gaveta. Michael rolou pro meio. O Gabigol! Gol! Do Flamengo! E passamos o jogo. Já no finalzinho. Já tinha dado. O tempo já cresce. Bola tá dentro. É gol do Flamengo. A gente entregou duas paçocas, velho. A gente não poderia perder assim tão fácil. Com dois gols idiotas entregados aí pro time do Palmeiras. Olha a saída. Tomamos a bola. Batemos. O goleirão defendeu. E na bola dominada do Marcos Rocha. Michael toca. Gabigol guarda. O Palmeiras tinha tudo pra ser campeão. Mas aqui é com emoção, mano. Fim de jogo. Vamos pros pênaltis. Bom, rapaziada. Na Libertadores, vocês estão ligados que não tem prorrogação. Então eu joguei aqui só simulando pra não tomar gol. Só tocando pra lá e pra cá. Só que eu sou tão idiota, velho. Que eu esqueci que tinha uma alteração quando se tem prorrogação. E eu acabei tirando. E eu ia colocar o Pedro pra ser um dos batedores. Eu coloquei no lugar do Gabigol. Aí só na hora que fez a alteração, mano. Que deu. Mas tá aí, ó. 4x4 jogaço histórico. Provavelmente isso não vai acontecer na vida real. Mas olha só. O Pedro vai bater. E o Gabigol, que na teoria é o melhor batedor de todos, cara. Não vai. Ah, tá de sacanagem. Vamos tirar o Michael. Coloca o Vitinho. Tira o Kennedy. Vamos deixar o Arrascaeta pra ser o último. Andréas Pereira pra ser o quarto. A gente começa com o Vitinho mesmo, cara. Ele tava de lateral direito. Terminou dessa forma. Mas bora lá. Sem Gabigol na disputa de pênaltis. Flamengo versus Palmeiras. Vitinho é o primeiro a bater. E a gente tem que levar essa, mano. Eu dei dois gols aí pros caras. Nível lenda. Você não pode piscar, mano. Piscou. O adversário tomou a bola. Vem Vitinho. Ele e o Everton. Duelo de um goleiraço contra um atacante. Cressionado ao limite. E jogando de lateral, Vitinho. Ele chuta muito bem. Isso a gente não se discute, mano. Balança a rede aí pro Flamengo. Vamos agora pra batida do Palmeiras. A primeira. Bora pegar do Dudu. Diegão. Bora pegar do Dudu. Diego Alves. Goleiro de um lado. Bola do outro. Segunda batida agora do rubro negro. Diego Ribas costuma perder muitos pênaltis na época que era o batedor do Flamengo. Foi na bola. Só foi eu falar. Só foi eu falar. Bateu fraquinho. O Everton defende. Bora pegar do Wesley. Diegão. Bora pegar essa. Wesley na bola. De novo naquele canto, velho. Caramba. Eles bateram os dois ali. É a vez do Pedroca. Pedro na bola. Ele e o Everton. Capricha, Pedro. Vamos lá. Ele entrou no lugar do Gabigol. Tem que fazer. De cavadinha. Ele faz. Mano, batemos essa. Não passava nada, velho. Dois a dois. Terceira bola. Agora eu vou pular naquele canto, mano. Bateram duas de lá. Gabriel Silva. Diego defende. Batendo só naquele canto o time do Palmeiras. Empatamos. E agora temos Andréas Pereira nela. Capricha. Solta a pancada. Vai bater de direita. Ele chuta muito forte. Pra fora, velho. Batemos mal demais, cara. Segurei só um pouquinho, mas a bola foi longe. De novo naquele canto. De novo. De novo. Agora mandaram no meio. E se a gente perder agora já era, mano. Se perder esse pênalti, o Flamengo é campeão. Aliás, o Palmeiras é campeão. Arrascaeta na batida. Ele e o Everton. Aqui não tem reset. Vamos lá, Arrasta. Vamos lá, Arrasta. Prepara pra bater. Vai na bola. Bateu no meio. Gol do Flamengo. Empata o jogo. E agora a gente depende do Diego Alves. Eles não bateram uma naquele outro canto. Foram três no canto esquerdo e uma no meio do gol. Agora eu acredito que vai ser no direito. Zé Rafael. No direito, Zé? No direito, Zé? No direito, no direito. Defendeu, Diego. Vamos pras alternadas de mata-mata agora. Sexta batida, Kennedy. Na teoria ali, pelo menos nas habilidades, ele é muito péssimo pra bater. Mas vamos ver agora. Capricha Kennedy. Bateu bem demais. É gol do Mengão. É gol do Flamengo. E pode acabar agora em caso de defesa. Patrick de Paula. Na canhotinha. Olhou no canto direito. Bateu na trave. Acabou. O Flamengo levou. Pelo menos aqui no nosso experimento. Mas, mano, foi suado. Eu fico e captuado devido aos dois gols lá, mano. Tá engasgado até agora. Mas é isso. Tamo junto sempre. Eu espero que seja uma partidaça como essa. E que vençam melhor. Seja o Mengão. Seja o Verdão. Tamo junto. Deixa o like que curtiu. E até a próxima. Tchau.